A chamada esquerda radical, esquerda revolucionária, da extrema esquerda, né? Não tem expressividade social, mas a especialidade é criticar o Lula e o PT. Se isso desse certo, o Ciro Gomes tinha se deleito. Sim. A pessoa já tinha que saber que isso não dá certo. Ou você brilha com luz própria, ou o fato de você querer é igual àquela pessoa, né? Que ele quer crescer falando mal dos outros. Algum resultado ele vai conseguir, mas é residual. Sim. E não se sustenta. Não se sustenta. Se ele não tem brilho próprio, ele não se sustenta. Ele pode derrubar aquela pessoa que ele fez uma campanha, mas não vai ser ele que vai ocupar aquele lugar. Vai ser outro. Não. E uns até ironizam. Ah, não pode falar mal do PT e do Lula se Dom Bolsonaro volta. E volta mesmo. A realidade que temos é essa. Né? Hoje, não vai ser essa esquerda radical, revolucionária, essa extrema esquerda, que vai ocupar o vácuo do poder deixado por Lula. E a história já provou isso. Lula foi preso, que que o eleição foi Bolsonaro. Não foi ninguém do PSTU, ninguém do PCO, não foi ninguém do PSOL, né? Foi Bolsonaro. Sim. E se Lula não for candidato e o PT não tiver um nome forte para a sucessão do Lula, provavelmente que vai ganhar ou a extrema direita, né? Ou para o Tarciso ou outro candidato, se Bolsonaro permanecer nelegível. Sim. Então, é uma realidade. Então, ou seja, a pessoa... Então, assim, teria que eles acordarem para a vida, que vai ser o trabalho social deles. O cara quer que o Lula defenda as propostas políticas dele. Sim. Né? Por que que ele não defende... Ele mesmo não defende a agenda política dele e corre atrás disso? Sim. É porque ele é flagorosamente alguém do imobilismo. Como é que você avalia isso aí? É, eu acho que a esquerda tem que compreender a diferença entre o mundo do desejo e o mundo real. São coisas diferentes. Eu desejo, eu, meu coração, é um coração comunista. É a sociedade que eu desejo, uma sociedade com outra dinâmica de funcionamento. Mas o meu pragmatismo me mostra que eu estou vivendo numa social-democracia, institucional, com suas regras, com suas maledicências provenientes do capitalismo. E é nesse campo que eu estou jogando. E às vezes a esquerda falta a maturidade de compreender... Primeiro, que aquele projeto discutido em 1980 não existe mais. Porque aquilo lá era para o mundo que existiu. Esse mundo não existe. Esse projeto venceu. Ele não existe mais. Segundo, governar é diferente de militar. Quando você está na militância, você tem intransigência com as ideias. Quando você governa, você tem que trazer numa democracia a visão divergente daquele que foi seu adversário. Que muitas vezes vai ter que ser seu aliado para governar. Hoje o vice é o Alckmin. Hoje, sem o PP e sem o Republicanos no Congresso, o Lula não estaria sobrevivendo. Essas são pautas reais. São realidades objetivas. Não são subjetivas. Então, assim, a falta para a esquerda é a maturidade da compreensão entre o que se deseja e entre a realidade que se encontra ali para tocar essas coisas. Se essa maturidade fosse um pouquinho maior e algumas lideranças quisessem aparecer menos, mas mais compromissadas com o funcionamento do país, de dar sustentação ao governo Lula, eu acho que a gente teria caminhos menos tortuosos. Porque, para mim, não faz sentido nenhum. Faz sentido, sim, sentar numa mesa para discutir um projeto e falar tudo o que se pensa até que se chegue naquele consenso. Agora, ir para a imprensa e dizer que o governo Lula está errando e ele está errando, nenhum governo é perfeito, mas ficar na imprensa... Até porque não é nem governo Lula, né? Tem uma série de alianças, né? Tem uma série de alianças que são muito... Nem a governo PT, né? Tem uma série de alianças, uma série de composições políticas. Mas ir lá e ficar... Seria governo Lula, governo PT, se o PT tivesse maioria. E o PT... Tivesse... Maioria... No Congresso... E no Senado. Exato. Seria governo PT, puro sangue. Mas esse não é um governo do PT. E essa realidade é... Compreender isso. Porque já é uma fake news falar, né? Governo PT, governo Lula, né? Assim, governo PT. Sim, sim. Pode falar governo Lula. Sim, sim. Agora, é uma fake news falar governo PT, porque é um... Não é um governo do PT. Se tem uma coisa, esse governo não é, é do PT. É um governo de várias... Agora, eu queria... E um governo de várias... É um governo de várias... É um governo do PT, massa... É um governo de várias... Engraçar governo PT, Não é um governo de várias... E aí é um governo do PT,